Tem muita gente fazendo aplicação com drone que não tem capacidade pra isso ainda, não tem treinamento pra isso. Hoje, pra você fazer uma aplicação pro drone, você tem que ter... Primeiro, o drone tem que ser cadastrado na ANAC, a pessoa tem que ter feito um curso de ARP. O que é ARP? A aeronave remotamente pilotada. Não é qualquer pessoa. Eu já vi em reuniões de produtor, essas empresas que fabricam drones e tal, o cara vai lá dar uma entrevista, dar uma palestra, né? Aí ele fala assim, não, isso aqui o produtor pode comprar o drone, o filho dele lá de 16 anos, qualquer um consegue operar isso aqui. Não pode. Você não pode, menor de 18 anos, não pode usar, ter contato com agrotóxico, por exemplo. É proibido por lei. Outra coisa, a pessoa tem que ter 18 anos pra fazer o curso, né? Entendeu? Então tem que ter esse curso. A pessoa não pode simplesmente comprar um drone e sair aplicando. A pessoa não pode comprar um drone e sair prestando serviço. É uma questão de responsabilidade de serviço. Exatamente. E aí o que que acontece? Essas pessoas que estão entrando e fazendo aplicações, assim, temerárias, erradas, entendeu? Elas acabam estragando o mercado. Uma ferramenta que era pra ser maravilhosa, amanhã ou depois o cara faz alguma besteira lá e causa algum dano, aí todo mundo fala, ah, drone não vale nada. Não vou mexer com drone não, porque o drone, o cara passou com drone lá e não funcionou, ou contaminou o vizinho, mas não é isso. A questão é que as pessoas estão fazendo aplicação de forma errada. A nossa nova legislação, ela prevê que todas as aplicações por drone devem ser comunicadas com antecedência por dar um.